E aí rapaziada agora na loja temos Spoofer para tirar ban HWD e ban global, contas Rockstar também e mod menu, entra na loja da descrição e fala comigo no privado, beleza que eu espero vocês lá, vai Presta atenção aí, é o rebanho de vinho Como é que é? Rebanho de vinho Cara, eu não consigo Seu ROM é lixo Não rolas Não rolas Foi de F Nossa, mas sempre é um idiota Exploda agora aí, ô idiota Ô colega, faz silêncio aí por favor, você tá atrapalhando aqui Quem foi que falou isso? Foi eu Não fui eu não, eu fui de cabelo roda Alguém aí mais? Pra falar alguma coisa? O que? Não, não falei não Não falei não Se tiver alguém pra falar mais alguma coisa, pode falar Você já foi aí no motoclube ali no hospital? Não, não tem ninguém No hospital não Tem ninguém No motoclube dessa rua aqui, sim Eita, tá cego aí E agora? Você não é o brabão? Você não é o brabão? Fica mole Puxa E aí, gata Opa 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 Precisa de ajuda aí Não, não, descapota Ajuda ela aí, ô moça Descapota o carro dela Tadinho Tadinho, tava quebrado, vai quebrar mais Não, pode deixar que a gente resolve aqui Aí, tá descapotado Agora, deixa eu usar meu kit aqui Pronto De graça, viu? Obrigada De nada Obrigada, obrigada Muito santo de experiência, pô Mandei ele fazer Clipezinho, viu? Clipezinho de que? Porra, esse VDMI, viado Tu bateu Me chame de f*** não, viu, parceiro Oxi, mano Que que é difícil, caralho Vou te dar um tiro na cara Se falar isso de novo, viu? Que que é difícil Se afasta do meu carro, fi Se afasta do meu carro Tá doido Tá louco, né, viado? Se esse daí dá pão, viado Faz isso de novo não, cara Me bane, então Se dá ban Preste atenção aí, né, pô É, tu que tá na contramão Para de mexer no meu carro aí, pô Tá bolinando o meu carro Meu carro anda de ré, velho Como é que eu tô na contramão? O cara tá f*** O cara tá f*** Meu carro anda de ré, mano Você é doente, mano Por quê? Ai, tem alguém perto da G1 aqui? Sabe quem tá perto da G1? A bala da minha Glock É aqui mesmo que desmancha, pô Eu tô precisando de coisa Aqui não desmancha nada não Desmancha não, pintar a roda, pô Arrancar a roda, pô Pra trocar de roda, entendeu? Trocar de roda, trocar de roda Não, não troca também não Rapaz, vocês fazem o que aqui? Pedia todo parado? Não, aqui é o bar Isso Aqui é o bar? Isso Então você é p***, né? Ô, bate no cara não, filho Dá um tapa no cara de novo aí Pra gente se ver O cara tá batendo no meu amigo aí, pô Vireno, solta na moto, Vireno Vou dar um suco nele aqui E matar ele na evasão Vai, vai Pera que eu tô bugado Deixa o outro, o outro não Esse super soco é muito bom, véi Sabe o moleque desmancha o carro? Oi? Sabe o desmancha o carro? Não sei não, irmão Tá com esse galão por quê? Mas calma aí, calma aí Eu tô tentando cuidar com a pô Gasolina no meu carro Tá andando não o carro, é? Fala, fala pra ele Deixa eu ver aqui Ele tem gasolina, p*** Eu tenho, eu tenho, eu tenho gasolina Mas ele é aditivada, p*** Não, 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 irmão Não ropa, não ropa, não ropa, não Vai, vai, vai É, bora volta, bora dar de volta, velho É, bora dar de volta É, bora dar de volta É, bora, bora Calma, calma, calma Se você quiser seu carro de volta Vem cá, vem cá Desce não, desce não Faz tudo pelo seu carro, mano Faz tudo pelo seu carro? Ah, ele roubou, ele roubou minha pistola, mano Não, não, véi Tem pistola no carro, vaza, 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 vaza Pistou caro, velho Pistou caro, mano O que que puxou o carro? O que que puxou o carro? Ele roubou minha pistola, mano Eu vou matar ele, vamos matar ele Vamos lá Eu vou atirando com ele Olha, tu sai do carro e dá um mundo Ele vai, 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 vai Cara, bugou tudo aqui pra mim Vai, desce do carro Desce do veículo aí, por favor Vai, vai, desce do carro e dê um soco nele Vai, pega, pega o carro Vai, deva ver a pistola, irmão Deva a pistola Vamos jogar Tá ligado aquela opção do meu menu Que jogar os carros tudo em cima da pessoa Magneto? Não, Magneto não Tem o Magneto e tem o outro, tá ligado? Poxa, só jogou um carro Ah, só tem um carro perto Porque só tem um carro Vixe Maria Vixe Maria Fica andando Fica parado não Fica parado não Agora eu vou jogar o Magneto Magneto Nossa Cara, o cara foi junto Olha o copo do cara ali, mano Bora vazar, bora vazar daqui Depois a gente volta Nossa Deixa eu ver a DM me atirando, a DM me atirando A DM não é hack essa porra, Vian Ah, é hack mesmo É hack, e aí, fi Tá com qual menu aí, hein, filho? Pera aí Nossa senhora, que porra é essa? É tu? Que isso, não Ah, sou eu, sou eu Eu esqueci de tirar o E Ah, não, era eu, sim Vixe, tô teletroportando Vixe, teletransportei Poxa, os caras que estavam na praça Tão tudo aqui Os caras que estavam na praça Tão aqui, ó Eu tô movendo a galera, porra Então, Zé, esse gabinete tá mais doido, velho Ô cara, você não tava na praça? Nossa, os caras aqui Tava dançando aqui Tava dançando na praça, galera A festa tá andando Eu quis não, chora Puxando 12 pistolas Ai, 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 ai E vai pra... A 12 não vai pro inventário não, rapaziada Mas aqui, ó As armas vai, ó Vamo simbora Dive so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall to lose it all